Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper mega legal. Deixa seu celular no meio da rua para ajudar fortemente no like. Chega de enrolação quero avisar a vocês que pretendo fazer uma homenagem a algum criador de conteúdo de Bomber Friends. Vi que o envolvimento de vocês na publicação da comunidade foi legal. Para participar você deixe um comentário com a hashtag lenda. Fale um pouco da pessoa que você acha que merece a fanart. Não escreva um livro resuma em poucas palavras e seja educado por favor. Não esqueça de deixar o link do canal dele no seu comentário. A votação acontecerá no Facebook. O motivo pelo qual iremos fazer a votação no Facebook é porque na comunidade do canal o máximo de espaço para votar é 5. No Facebook é possível colocar muitos participantes. Entre no nosso grupo no Facebook, lá você poderá ajudar a votar, divulgar seu canal e participar de outras enquetes. Lembrando que você não é obrigado a votar e muito menos entrar no grupo. É como ter título de eleitor vota. Quem tem Facebook e quem quer participar. Pessoas que já foram homenageadas não participam. Você tem que ser criador de conteúdo de Bomber Friends para participar e mais educado possível. Se comentar coisas desnecessárias, vou te bloquear do canal. Lembre-se que quem tem pena é galinha. Saudações bombardeiros, então quero avisar a vocês que uma das playlists do canal Hakai 23, Aventuras de Hakai, entrará em manutenção. Vídeos antigos desta playlist serão excluídos. Mas não se preocupem, os vídeos serão recriados. Algumas mudanças e reajustes na sincronia com efeitos sonoros serão restaurados. Assista antes que sejam excluídos. Isso causará atraso em alguns vídeos. Mais logo a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho